7h11, a gente começa o programa chamando a atenção para uma situação que acabou viralizando nas redes sociais no final de semana. Não é a primeira vez que há esse tipo de registro, já houve, inclusive nós mostramos aqui no programa, mas era em um prédio público. Desta vez, um vídeo que foi divulgado pelo vice-prefeito Robert Rios e que mostra a existência de um rato em uma das enfermarias do Hospital de Urgência de Teresina. Esse vídeo começou a circular a partir de sexta-feira, a gente vai rodar para você aqui o vídeo, porque ele mostra o momento em que os funcionários tentam matar o rato. Você vê aí, para quem está nos acompanhando pelo rádio, esse rato estava naquele cano que fica naqueles equipamentos onde são colocados soro, medicamentos para serem aplicados via venosa, pela veia do paciente. E aí, esse rato está em cima, ele passeia, passeia, é por esse equipamento. A gente vê na imagem, tem pacientes que aparecem na imagem, porque é numa enfermaria, os pacientes, claro, espantados, surpresos. E o pessoal tentando matar esse roedor. O vídeo tem 50 segundos e mostra todas as cenas, desde encontrar o rato até o momento em que o animal é morto. Depois de muito trabalho, aliás, viu, quem ainda foge, escapa, vai para outro lugar. A gente vê também várias pessoas que parecem acompanhantes desses pacientes, também tentando filmar esse momento e até o final em que uma mulher mata esse rato. O vídeo mostra, inclusive, o rato sendo morto, sendo retirado do local. O paciente cumprimentando a mulher, uma funcionária terceirizada estava dentro da sala também e aí o animal é tirado. No vídeo, a gente não tem a enfermaria sendo desinfectada depois do rato, porque seria o normal. Nós teríamos que ter um segundo vídeo com esta sala sendo limpa, sendo desinfetada, já que ali dentro um animal morreu. E não é um animal qualquer, é um roedor que está associado à sujeira, que está associado à falta de cuidado com os resíduos sólidos. Então, não é um animal qualquer e nem este animal foi parar lá dentro desta sala, porque é um exemplo de limpeza. E mais, eles nunca estão sozinhos. E no vídeo também tem um momento em que uma das pessoas diz assim, ele apareceu de novo. Vou colocar aqui para vocês, a gente estava muito fixado na imagem, vamos ouvir o áudio, que ela diz. Ele voltou, ou ele apareceu de novo, uma dessas duas frases, vamos ouvir. Está aqui, no começo. O fundo diz, ele apareceu de novo. E esse vídeo, ele chama a atenção, por se tratar de uma unidade de saúde, ele chama a atenção porque existe um contexto de crise de saúde pública em Teresina. E ele chama a atenção porque ele não é único. Há um registro maior de ratos em Teresina. Há mais gente reclamando nas casas, nos apartamentos. Há mais gente falando sobre esse assunto. E é uma preocupação geral. A gente sabe que ratos são praticamente parte, aliás, são parte das grandes metrópoles. Infelizmente, uma coisa está associada à outra. Isso chama muita atenção e merece um olhar mais cuidadoso sobre a coleta de lixo e toda a forma de despejo dos resíduos sólidos em Teresina. Nós temos observado uma cidade mais suja, uma cidade menos cuidada quando o assunto é resíduos sólidos. E por isso que eu quis trazer esse vídeo, para que as autoridades responsáveis, autoridades sanitárias, a gente tem municipal, estadual e federal. São três níveis. Pudessem, de repente, serem chamadas a atenção para perceber e para abrir um pouco mais o leque que isso está acontecendo com mais frequência em Teresina. E por que que isso está acontecendo? Eu acho que é preciso que se esteja mais atento para saber por que a cidade está infestada de ratos. Tem um motivo. Qual é esse motivo? E mais do que isso, o que pode ser feito para reverter antes que a situação se torne incontrolável? E o rato não é perigoso só porque é desagradável de ser visto. Porque com ele há uma série de doenças. A gente está no período de inverno. A gente tem águas acumulando cada vez que chove. A leptospirose é uma doença grave que está muito associada exatamente com a transmissão, a exposição direta, a urina desses animais, os ratos. E isso acontece quando? Durante a chuva. Quando essa chuva, exatamente, ela está mais intensa.